Como é? A fonte tóxica, velho, é... Caralho É lá, velho, é em algum lugar lá, já vou botar até a capa da floresta aqui pra não... Vamos fazer uns aqui, deixa ele fazer quantos? Nossa, então eu botei tudo aí, porque a gente tá sem, tá sem... Não tem mais legote de ferro aqui não, velho Se a gente precisar, se a gente precisar, pô, Deus Aí, então, vai jogar tudo aí? Não, não vou botar lá não, vou deixar aqui, na fornalha Vou botar aqui na fornalha que eu tenho aqui na beira aqui, ó, puff Ah, era Vou botar esse enxofre aqui pra fazer É, porra, então pega aí, vou pegar uns negócios aqui também, velho Enxofre, que é minério de enxofre Bota aí, velho Outra coisa também é a pedra nova, eu acho que a arma nova precisa de liga de rádio também pra fazer A gente vai precisar de muito É, folga de rádio Quanta liga de rádio? Seis pra fazer uma arma E desgravo O que é isso aqui? Convoca um enxame de morcegos para transportar um humano subjugado de volta à cela Caixa de explosivos Porra, mingau Porra, até as comidinhas aqui, velho Eu tô sem porte nenhum aqui Pegou a bichona Bora lá Cadê? Eu vou botar pra gente fazer Concluir a Iniciou, viu? Nunca duvidei, nunca falei mal Vamos fazer a domina lá, velho Na salina das lâminas Aí a gente sobe pra poder pegar a Duke O Wilfred, ancião da aldeia E o devorador de almas Caramba, ainda tem boss pra porra, maluco Cê é maluco Cê é maluco Ah, porra, e o level máximo é 80 A gente tá na metade do jogo Caramba, e aí Turum Gabriel sai Na hora A dificuldade vai aumentando A tensão tem que ser dobrada Você viu aquele maluco lá do Do Pantano? Ele sai girando Que nem o Joggernaut Sim Barrio, viu? Porra, não, filho É, eu quero fazer o seguinte, velho Eu quero fazer os potes bons já De cura Porque eu estou sentindo Que a vida vai ficar dura Eu estou organizando algumas coisas aqui enquanto isso Meu patrão Meu patrão Pronto Apareceu ele, né? Olha, tem pera impecável aqui também, velho É, eu botei Você botou aqui? Ah, então tá Seu sexe tá lá no negócio dele É, seu sexe tá pronto Já viu, Gabriel Patrão Patrão Eu vou me sentindo patrão Eu vou seguir Está aqui, ó Animado Não, tô aprendendo as coisas aqui Ó, essa bebida aqui é boa de fazer coisa, velho Ah, pistola impiedosa também? Oça de peixe Deixar os ossos de peixe tudo aqui Cante o cheiro Tem que pegar Pô, é porque Se eu estiver e volta Vem todos organizados Onde é que eu boto A arma quebrada Essa arma que caiu do boi Quebrada Ainda não dá pra fazer não Não é dentro Não, é porque eu tô com um aqui Ah, você quer botar? Vai lá no Vem aqui, ó, por favor Não coloca o teu lugar, não Me siga aqui, por gentileza Eu tenho uma Você tem uma? Mas eu tenho uma Pronto Vou pedir que, encarecidamente Você coloque aqui Essa aqui, ó Isso, pode colocar aí Muito obrigado Patiador e matador Ah, meu sete tá aqui É esse aqui dentro? É aqui mesmo? Onde já estamos aqui? É Cadê? É esse aí mesmo Roxo Pô, meu sangue acabou, velho Vou ter que beber sangue O coração aqui Tem uma calça aqui também, né? Tem um vidro aí no mundo, né? Vidro? Tá tudo lá, velho Pega lá Aonde? Lá fora Eu peguei todos os vidros Botei tudo lá fora Ah, pra fazer aquele negócio Recipiente É Tudo que eu achei Combi com uma Residência de sangue maior Iiii, bruto Puxa, é um sacola Alquimia Do nada Uma espada aqui Do nada Uma caixa de menino Não vou nem falar nada Porra, três vezes Faz dez Rubi como Rubi bruto Ah, rapaz Essa porra aqui é boa Viu, velho É um Ele é um Uma caixa de explosivos Pra derrubar parede, velho Acho que é aquelas pedras grandonas Que a gente vê Que não tem como passar Nem batendo Umas áreas que é cinza Umas áreas que... Uhum É, eu tenho uns aqui Que eu fiz na... Na alquimia Aqui, ó Mesmo de alquimia Tem dois É isso, tem dois Esse aí mesmo que tá valendo Pô, velho Não, mas Nem não, pô Nem isso não Essa alquimia aqui Veio depois do urso Isso aqui é pra derrubar parede Não é só coisa não De... O urso não vai derrubar, não Pedra Pô, velho Cadê Cadê Você tá correndo Ciência de sangue maior Eu preciso... Pegar... Cofre de vampiro Qual é que é grandão, velho Qual é o maior cofre aqui? Guarda-roupa 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 que é o maior cofre? Cofre de boa que é o outro Mas tem um cofre de vampiro aqui Quatro tabas Vou botar aqui nessa área aqui, velho Essa área vazia Pra quem tem ciência de vampiro Você bota sem Só você mexe, eu acho É Ciência de sangue maior aí, não? Ciência de sangue maior? Vem aqui na prensa de sangue, filho Aqueles ratos, por favor Ciência de sangue ali, ó Cadê o armazenamento? Vou fazer bastante porção Ixi Ah, tá Ih, fodeu, né? Preciso de lingote de ferro E agora tem que caçar ferro Então, por que tá sem, né? Tem, tem lingotes de ferro Na Lá fora, né? Não, aqui dentro mesmo Que eu guardei aí Vou precisar de Doze Girar pra esquerda Ah, ok Ok Isso aí Isso aí faz Eu vou plantar maçã Tá aqui Porra, nada Que eu vou plantar maçã Tchau E aí fizeram o set duas vezes torna-se protetor imune à maldição da floresta e aí 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 O lugar que eu construí aqui nessa mocita E ai eu fiquei preso agora né Meu amigo eu consegui me prender B É sério? Tá rebocado, eu lembro que eu tinha colocado uma plantação aqui Rapaz, Alexandre de Moraes Tá achou minha plantação É isso mesmo Iluminação Castelo, fundação, não Cadê a produção? Cadê aquela boca? Fica mastigando tudo Aqui é devorador, achei É isso mesmo É isso mesmo Deixa na alquimia que eu vou pegar Porra Tem um negócio aqui, mingau e radiante Uma bebida com efeito de mutação de sangue, o seu consumo não é recomendado, rapaz Isso É esperma Um som de ouvido É esperma Preparadíssimo Não Onde faz que não passa nada Tá achando o que rapaz Pronto Deixa eu ver se tem mais espaço aqui Porque o que não pode faltar nessa casa aqui É baú Porque meu amigo Para Ismael Para dois segundos aí Ismael Obrigado Gabriel O que? Pega aí ó Pote Do bom, cura 55% da vida Quem vai dizer subiu Quem vai dizer subiu Tô pronto, viu? Peraí Negócio de cobre Estamos no ato 2 Novo? O que é isso aqui? O velho andarilho Epa Agora é só Pedrada, viu? Tome Todos daqui pra cima Eu não conheço mais nenhum Veio que muito boi Como é que eles conseguem encaixar tanto voz em um mapa tão pequeno desse? Não, não é isso A gente vai ter que ir pra dançarina das zonas né É Ela vai liberar o teletransporte e o castelo Combine com o teletransporte para viajar Oxe, castelo e vale? Pode teletransportar o castelo aí? Não, não Não, você entendeu Errar Você conecta um portal no outro Ah É na hora, ele sentiu saudade Que? Pega o pote aí que eu joguei Não tá no seu pé aí ó Você tá estático Ah, eu vou pegar Estático aí É só apertar F É só apertar F Eu tô na carta Vem Que desgraçado Você já fez a sua arma impiedosa? Já É porque eu achei que vocês iam demorar mais aí eu não entendi uma carta O pior é que eu entendi uma carta com um bônus aqui Rapaz O cara Jogando dois jogos É isso mesmo É O cara é Deus O cara tá jogando dois Unipresente Pronto Acabou o milho e acabou a pipoca pra mim aqui Cadê? 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 Cadê que eu tô organizando um negócio aqui? Perceba que esses... A gente coloca aqui A gente coloca aqui Você vai colocar pigente Viu? Pigente armas Pelo amor de Deus Pode misturar Nessa aqui Na principal Ok Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui É velho Organizar é foda Isso aqui tem um toque da desgraça Por que você não jogou The Forest solo todo? Aí você acaba com esse toque rapidinho aí Ah Onde? Aí vai ficar Esqui... Você tentando organizar Você tenta organizar Você tentando organizar as coisas Ali do guardar a madeira Não tem nada Não, o The Forest de verdade Não é essa porcaria Não, o The Forest de verdade Você não vive de base Você não vive de base no The Forest 2 Acho que a pior coisa que eles tentaram A pior coisa que eles tentaram fazer No The Forest Foi criar um novo The Forest Eles poderiam melhorar o que já existia É Antes eles fizessem o remake do The Forest aí Pois é Melhorar seu gráfico Fizessem um Engine C5 aí Olha, eu nem falei que eu passei dessa porra Parceria de verdade Parceria de verdade Eu acho Os canibais Faz legítimo que aquela bosta Os canibais loucão Parecendo que fumou crack atrás de você Porra é mesmo, dá raiva não Pronto, acabou aqui Achivei raiva geral, é? Dá uma calma pra trás Daqui a pouco Daqui a pouco O Lonan desce Porra Porra Gabriel Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não Eu falei pra ele sobre o O Verheiser aqui Que a gente joga A gente não pode atrapalhar Eu falei pra ele Eu jogo essas porras na cara logo Ah, tá Se o Gabriel falou Então já foi Eu jogo todas essas porras na cara Se o Gabriel joga na cara dele Ele aceita Já era Tem que jogar na cara Tem que jogar na cara Se o Gabriel falou E o cara entendeu que O grupo aqui é fechadinho É Eu falei Não, eu falei isso mesmo Eu falei que o grupo é fechado Eu falei do WhatsApp Sem querer assim falando Pô, eu tenho que jogar É porque é um grupo de trabalho lá Aí Aí por sorte A gente trabalha junto E aí A gente fala do jogo E as pessoas que estão abaixo da gente No trabalho da hierarquia Não pode falar nada Então a gente fala de jogo de boa Mas então não é um grupo Mas então é um grupo O Hitler é mesmo O cara já jogou Já jogou de tabu aí Desgraçado Que grave, velho Kim Jong-un Kim Jong-un Muito bom E aí, bora Pera, pera, pera Tô quase finalizando aqui Vou fazer outra carta Hum Porra é foda Vou mais parado na base do que jogando, rapaz Porra, tu me falou uma linguagem diferente aí, cê viu? É Porra 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 Tinha até nervoso aqui O que esse cara tá falando aí, velho Deus é, mas Falou em línguas Boca cheia de cuscuz Consigo já olhar as coisas aí na... Eita Eu gaguejei Sou level 66 Chance crítica 5% Isso, Gabriel Vai ser um avanço Pô, velho É que tô... Vocês querem fazer o boss, né? Quer, né? Vamos lá É que eu tava aqui organizando Você vai ficar organizando Vou fazer outra carta Pera aí, rapaz Pô Mato Apesar que eu já ganhei minha skin mesmo Já ganhei o que eu queria no... No... No december Ah, e aquela cola da skin já conseguiu permanecer? Não É outra skin já, meu amigo Outra Olha o tesão que ele bota, como ele fala Que skin gostosa Maravilhosa Eu fiquei até maior Meu pessoal ficou maior, ficou mais largo Tá nervoso Parece que a minha rola com a camisa especial Não Isso Pode ouvir Deixa eu botar aqui, ó Enxofre Pronto Esse aqui tem que ficar aqui Porque faz parte De um mesmo Padrão Build horrorosa Essa config Homem de ouvido Se eu não soubesse jogar Eu tava fudido Caixa de som O que você tá falando aí, bro? Eu tô falando de um december, porra Porra Minha build horrorosa Se eu não soubesse jogar Eu não conseguiria fazer nada Cadê, velho? Build que não perfura Bateu, estourou Bateu, estourou Bateu, estourou Tem que me afurar Tem que atolar Atravessar Isso Ai, caramba Peraí Tô quase finalizando Não, peraí, pô Depois você finaliza isso aí Bora, bora pra fazer Conteúdo agora Tá bom Deixa eu guardar tudo aqui então Tá na minha beguição Por que quando eu boto O outro amigo de rolonão Pra parar de jogar Por que? Apertar a mente dele Não, porra Fica toda hora perguntando as coisas Perguntando as coisas sem sentido Não é que nem o Lohan Que pergunta as coisas do jogo Perguntando as coisas de Sobre a minha build Aí eu falo Porra, tem mal com a beguição Falei, ah, velho Essa build aqui é horrorosa Ela não perfura Tá vendo essa build que você tá fazendo aí? Ela bate Perfura os bichos E você consegue matar os bichos Que tão atrás dos bichos que você tá batendo Essa build que eu tô Os bichos vão alcançar você E vão te matar Então eu não tô forte Porque essa build que eu tô fazendo é boa Eu tô forte porque Eu sou bom nesse jogo Você nunca vai ficar forte nesse jogo com a minha build Nunca Você vai precisar do que eu tenho de jogo aqui Duas mil horas Pra conseguir ser como eu sou Com uma build dessa Pronto? Aí 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 Ele entendeu a insignificância dele Caralho Deve ter prendido o choro, velho Certeza O choro veio e ele falou Não, não vai sair não Porra Isso é maluco Isso é até uma ofensa O cara olhando pra minha build É que é isso É Achando que vai ficar forte Achando que eu tô forte Por causa da minha build Isso é até uma ofensa Não, meu filho Eu sou bom Ave Maria Isso Quem já ouvi Não tem dúvida de onda Tô finalizando, viu? Tô pronto, viu? Tô pronto Tá arrastando a bicha lá? Deixa eu fechar o 1 december Que eu quero Eu quero o máximo de qualidade aí no Aonde? É, no Re-Rising Ai, 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 ai Eu fiquei tão... Aí tem coisa, viu? Tá querendo ser redimido É pra quando eu reclamar eu tenho razão Depois eu tô fechando o 1 december Rapaz, na moral Caralho Aí é foda Peraí, tá faltando... Coisa aqui Já subiu, viu? Já subiu já? Não vai que eu vou te seguir, velho Vou seguir vocês Eu tô sem sangue e ainda vou ter que procurar sangue, velho Rapaz, você botou o máximo de drop quando mata o bicho Por que quando mata o bicho cai 100 coisas? Esse aí meu É isso aí meu Se tivesse como estava antes a gente ia ter que ter gameplay pra farmar Aí você ia se tremer todo, né meu pai? Eu lembrei eu... Eu só ia aparecer na hora que você... Aí, 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 já sabe, né? Um farm sem noção, você é maluco? Eu acho que é assim que pega, ó, Ismael. Pronto. Pronto, né? O recipiente com lodo, eu já peguei. Foi, foi. Peguei, tem um lago aqui, todo verde, cheio de lodo, aí você pega o recipiente, equipa ele e aperta o botão de atalho dele. Já tô indo, já, vendo? E aqui pra onde? Onde você tá mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, na hora que vai teleportar não aparece, não. Tem que ver antes. Tem que ver antes. Eu tô a noroeste do mapa. Tem que ver antes, é, exatamente. Eu preciso chupar um sangue bom, véi. Ele é os 66, né? Ah, você pegando aí, abrindo a tampinha, ó. Vamos pegar um sangue aqui, ó, um sangue bom aqui. O que eu tô movendo aí, véi? Eu criei um náutico, só vocês verem. O que eu criei, eu botei o status, porque a gente tava jogando o V-Rise, esse é um macaco. Hum, é, eu vou criar um status aí. Mas, como é que goza aqui? Ô, como é que pega esse rio de lodo aí pra pegar algumas coisas? É. Vamos lá. Eu tô batendo no bicho, bicho tá vivo. Ah. Ó, esse cara do fogo aqui é muito... Nossa. Peraí, peraí. Não tem que chover em nada aqui. Ah, não é lodo não, pô. Isso é material químico. Não. É no coisa que pega. Isso aqui no rio aqui é material químico. Fica dessas porcaria. E pega-me ainda não, né? Eu quero ler um bicho ou um árvore. Eu preciso matar um bicho sem precisar... Você precisa recuperar meu life, véi. Eu dei pote bom pra você e você pegou... Ah, mas eu vou gastar o pote no boss, né, véi? É verdade. Porque às vezes não. Bora, tô cheirando aqui. Tá perdendo um life? Tá levo, você precisa ter cidadão de life nos bichos no jogo aqui. Claro, esse do fogo... Esse do fogo aí... Você não veio perdendo um life também? Não, não é isso que você não entendeu. É por isso que eu... Essa é a parte que eu reclamo desse jogo. Aí, aí, aí. Ah, aqui tem uma coisa, viu? Como é que eu vou me divertir em um jogo que precisa farmar? Imagina esse negócio que Jorge botou. Ia ter que farmar incansavelmente com bichos. Bicho comum é pau-pau comigo. Isso é inconcebível. Ai, eu tenho que ficar na... Eu tenho que ficar na massete toca aqui, senão o bicho me espanca. Um bicho comum. Claro, se você quer facilidade, a gente caga em 105. Isso. Se você quer beleza, caga em 105, viado. Hum. Como é que eu vou passar dias e dias farmando, matando bicho com dificuldade? Bicho comum. Olha aí, a dança linda aí, ó. Eita, porra. É do... É do LOL. Eita. Porra! Ela tem um chicote? Deu uma chibatada. Eita, olha pra trás, velho. Corra chamando os lacaios dela. Olha pra trás, Gabriel. Pelo amor de Deus. Que é, cara. Um monte de cara na sua boca, né? Deu uma chibatada. Vem! 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 Não acertei uma porrada nela até agora. Calma, calma, Gabriel. Não acertei. Ah, entra a cadeira e a tela. É. Tá um alto. Olha, esse... Olha, vai, vai, vai. Tá aí o e... Eu tô limpando a área aqui, velho. Então vai, segura aí. Tá aí, Gabriel. Tá aí, Gabriel. Na parte. Eita, tá com o volume. Poxa, o que é isso aí, rapaz? Vai explodir, será? Ela vai explodir, ela vai explodir. Pua, mano. Não apareceu... Não apareceu nada de área aqui pra explodir, então não vai explodir. E aparece? Ela ficou rápido, igual. Claro que aparece. É igual ao LoL, aparece. Pua, tá parecendo aquela menina do LoL, maluco? A galera que é? Eita... Ah, ela dá choque isso aqui, hein? Vou curar um pouco. No LoL, avisa. Não. Calma, calma. Ela veio atrás de mim. Ai, ai. Acho que eu vou mudar a minha vida. Vou voltar igual ao Gabriel. Eita, eita. Eita, sai de baixo, velho. Eita. Eu vou mudar a vida e vou voltar igual a Gabriel pra ver se eu fizer o forte. Poxa, ela me teletransportou? Ai, eu consigo igual a ele. Vou mudar a vida. Eita, tá ligado. Gabriel. Pega o sangue, Gabriel. Eita, dele o... Eita, Gabriel tomou uma chibatata. Trocou de lugar com Gabriel e ainda botou uma... Ah, ela troca de lugar, Gabriel, com você. É. E bota a Coda no chão. Eu te da Venge. Eita, desgraça. É, ela troca de lugar com você e bota... E bota uma armadilha no local. Uma armadilha no local. Aí, ó. Aí, ó. Vou começar a curar. Vou pegar... Acabou, viu? Eu tô botando aqui, pai. Estou fazendo life aqui, uma porra. Ela morrou. Eita, porra. Tô curando, tô curando, tô curando. Gabriel. Espera aí. Gabriel morreu. Só tá eu aqui. Não precisa recitar, não. Hum... Aí, já sabe, né, amigo? Só no carinho agora. E você, velho? Ah. Cheguei, cheguei. É, é o rodando aqui, não. É, é o rodando aqui, não. Agora, não corre muito pra lá, não. Que já respawnou todo mundo, velho. Eita! Cuidado, Ismael. Eita! Eita! Que porra essa aí, rapaz? Bora. Aqui morreu. Quer dar choque? Tem que entrar nas casas, entra na casa. Entra. Ah, não! Eita! Cuidado, Ismael. Não, não. Não, não. Vou entrar na casa daqui. Entra aí. Entra aí. Ela foi atrás de você. Ah, porra. Eita! Não, não. Não! Não. Não, não. meu Deus já foi porra bem meu irmão e outra a gente tá um pouco mais um pouco mais que o dela viu se tivesse com a aranha lá rapaz você viu tava ligeira ela tava nervosa pulando para cá dando choque eu peguei peguei um coisa seu velho meu é que você tá usando aí o cachorro que você joga para ganhar um escudo que absorve quando você joga eu quero pegar esse escudo aí é transportador do castelo meu Deus é travessa o poder dela é de raio né Cadê de raio é ela faz a mudança de polaridade aqui ó você troca de lugar com cara véi no mágico e estática é só nessa parada da temporada provavelmente é quando você avança no jogo você ganha na temporada aí o que é que faz aqui velho só com qualidade e segue aqui para eu testar essa porra aqui velho outro alvo troca de local peraí você ah é troca de lugar com um bicho para ir ver impacto se o alvo for imune ao efeito você será transportado para o local do alvo e o outro mesmo ou seja o que ele quis dizer que embora não vier fosse não funciona e não funciona funciona e dá super e e também e Pat e o rato tá com medo de cidadão de baú de escolha de memória Estrelar, nem se vai precisar desse, mas nem lembra. Já guardado. Peraí, rapidinho, pra fazer o telefone. Alô. Nem sei que porra é que tá. O que, Tui? Alô. Oi. Alô? Meu baú tá... Sim. Caixa de som. Oi? Escolha de memória Estrelar. Hum, isso é muito bom. É umas pedrinhas que você... Pra você botar o cesto... Não entendi nada. É, o cesto. É um negócio pra tributar. Elão, o que, rapaz? Alô, meu amigo. Quem é a mulher dos outros, rapaz? Mulher de quem, rapaz? Por que, rapaz? Poder da aranha aqui, se eu te dar é inútil, né? Depende. Se eu tivesse esse poder da aranha contra ela, Eu iria achar o último. Eu iria achar o último. Oi, gente. Tô aqui no menu. Deixa eu morrer aí, não. Vou trocar o meu último, se eu achar alguma coisa interessante aqui. Vou botar esse aqui do raio mesmo, Que esse da aranha aí é inútil. Gente... O que você tá gemendo aí, ô piranha? Eita Ela voltou, véi Já? Sim, a gente tem que sair daqui pra onde? Próximo boss agora A gente vai lá pro Nordeste Tem a Mararina? Nordeste, leste, leste, na sul, leste É mesmo Um ancião da aldeia Eu quero ver vocês matarem esse daqui Bora Bora que eu vou com sangue de trabalhador Vou chegar lá com a CLT Quando o Lula ver ele vai Já vai sair correndo já Cadê vocês? Bora, Tony Tony O Tony sumiu aí, viu? Tem que ser alguma merda aí Vou logo desmaiar pra roer dele O Tony sumiu, ele ainda tá falando aí Vou te matar não, piranha Tá dando de frio, porra Dando de frio Gelinho Olha Toda vez que eu boto a porra do negócio Diminuiu meu dano, minha cera Ele rústica Bora, cadê Ismael? Ismael Ele tá se mexendo aqui Tony 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 Que bicho é que ele tem? Vamos matar aquele bicho Vamos matar aquele bicho Caralho Que efeito Eu quero matar a frente. Caralho! Eu vou falecer. Olha aí, oh! Ah, viado! Ah! Meu Deus! O fogo dói demais nesse jogo! Não! 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 Meu Deus! Meu Deus! O fogo dói demais nesse jogo! Cadê o Golem? Cadê o Golem? Não! 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 Que oponha! O que é isso? O que é isso? Esse escudo dele é infinito? Como é que sai daqui? Vamos vazar, vamos vazar. Virar lobinho. Voa na mesma hora. Tá vindo mais confusão ali, né? Humm, machadinhas enlouquecidas. Pode dançar-lina de novo. Vampire, isso é meu! Oh meu Deus! Tem que entrar no OTP aqui, né? Que porra! Ah! Olha Ismael, vai! Tchau! 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 Susto da porra 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 Susto da porra